Opa, peraí, que isso aqui vale uma música ou uma espitanga? Você tá com ela no ponto? Quem canta o Gostelli? Ah, você não sabe. Essa não é, eu não sei. Que tipo de música você ouvia quando você era mais jovem? Música clássica, né, doutor? Lógico, música clássica, com certeza. Gosto mais refinado, né? Esse aqui é o Traja Rigor. Nunca ouviu? Tinha uma galinha que se chamava Merilo. Do Traja Rigor. Não cantava na escola essa música, não? Sério mesmo? Olha, mas isso era isso que de ouro mesmo. E aí, Gardinari? Pois é, né? Essa aqui é a galinha Merilu. E nós vamos conhecer agora essa galinha. Mas, olha, não é o que você tá pensando, não. A Merilu é um bichinho de estimação de uma moradora aqui de São Paulo. É bonitinha, né? Inclusive, ela vive num apartamento com vários cachorros. Olha a filhinha dela. E se engana quem acha que ela tem medo de animais maiores. Porque a Merilu, ela se dá bem com os demais animais. E é ela que impõe respeito. Ela é a líder do apartamento. Ela parece aquela vozona, assim, né? A rotina da galinha. Você quer conhecer, passar? Quero. É a Merilu agora na tela do Balanço. Por aqui, é ela quem canta de galo. Merilu é o xodó da casa. O pet, digamos, diferente, vive no apartamento da Joyce, com outros animais, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Ela foi resgatada de um sítio para não viver sozinha. A Merilu era de roça. Ela morava em São Roque, numa chácara comigo. E a gente acabou decidindo vir para São Paulo. E ela ficou sozinha nessa chácara. E aí eu resolvi. Peguei ela e trouxe. Merilu é paparicada demais da conta. Tem até dieta especial. Milho? Que nada. Como é salada com frutas, legumes e verduras. Tudo bem picadinho. É só a Joyce começar o preparo que a galinha já fica atenta. Além de verduras e frutinhas, eu também dou ração para ela, específica para a galinha. Tem uma outra coisa também que ela adora, né? Tenebrio. Ela ama tenebrio. Tipo, ela fica fissurada. Se eu pegar o saquinho... Ela já olha... Ela fica louca com tenebrio, né, meu filho? Olha, a gente já fissurou na propensada. Volta aqui, 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 ó. Come aí, ó. Ela fica louca. A galinha Merilu chocou foi a internet, ao ter a rotina compartilhada numa rede social. Enquanto eu poto os legumes, olha quem é que fica ali, ó. Só de butuca. Ela sabe quando eu poto os legumes, não. Será que ela quer isso aqui? Ó. Ó. Olha o que que ela quer, olha o que que ela quer. Ela ainda tira um cochilo assistindo TV. Assistindo a fuga das galinhas. A Merilu aqui é muito bem tratada. Além de receber comida da melhor qualidade, água e muito carinho, ela também tem muita companhia. Olha só, são apenas alguns dos amiguinhos dela. No total, são sete. E esse grandão, por exemplo, aqui, ó, é o Pix. Esse aqui é o Pix. Ele tem medo da Merilu, acredita? Ele, desse tamanho, acaba tendo medo dela. Porque, na verdade, é a Merilu que manda na casa. Se ele tá deitado e ela vem pra cima dele assim, ele mete o pé. Ele levanta e vai pro outro canto. Desse jeito, ela que... Ela que manda aqui. Ela que manda. Ela que manda. Desde temida. A Merilu de quebra ainda bota ovos, semanalmente, pra ajudar no café da manhã da tutora. A Ana é quem cuida dos animais quando a Joyce viaja. Imagina só quando ela descobriu que iria também cuidar de uma galinha. Atendo cachorros também, mas a minha especialidade é gato. E aí, quando a Joyce falou, você vai cuidar da Merilu, eu falei... Tem certeza? Mas ela ensinou tudo e deu tudo certo. Deu tudo certo. E você pegou amor por ela também? Ai, óbvio, né? Óbvio, não tem como. Ela é muito fofa. Agora, a consciência da Ana até pesa na hora de comer um franguinho. Falei pra Joyce que depois que eu cuidei da Merilu, eu não conseguia mais chegar no mercado e comprar um frango congelado, porque eu lembrava dela. Não dá mais, né? Não, não dá mais. O nome Merilu veio de uma famosa música de uma banda de rock. Só que a canção tem um final um pouquinho trágico pra galinha. E a Joyce resolveu mudar. Eu alterei a letra. Como é que tá a letra agora? Você quer que eu cante? Por favor. Eu tenho uma galinha que se chama Merilu. Um dia fiquei com fome e papei o ovo da Merilu. O ovo da Merilu. Nunca vai ser papada, né filha? Porque a gente é integrante da família, né? Ah, é filha. E ovo da Merilu, eu não sei se chama Merilu, eu não sei se chama Merilu.